Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui com a gente, o Águia. Olha só a piazada, galera de Guarulhos, São Paulo, todo o Brasil, vamos orar aí pelo nosso amigo Josimar, né? É isso? Conhecido como cangacê, ele está internado na UTI, sofreu um acidente de bicicleta, galera. Então agora é a hora dos águias, dos ciclistas do Brasil, fazer aquela energia, fazer aquela reza para nosso querido amigo voltar a pedalar aí. Tá legal? Então um abração do Águia para todos, um grande abraço para toda a capital de São Paulo e todo o Brasil. Tamo junto, um grande abraço. Valeu. Até mais. Fala, ó. Fechou? Fechou. Equipe de macieira aqui, ó. Comparação de São Paulo, é tudo nosso. Parabéns aí por...